Música Os gaúchos vivem o clima das Olimpíadas desde a chegada da tocha no estado. O símbolo dos jogos já passou por seis cidades. Na segunda-feira percorreu mais de 500 quilômetros, passando pelas ruínas dos sete povos das Missões, representadas no trajeto pelos municípios de São Miguel das Missões e Santo Ângelo. Depois seguiu para Ijuí e Cruz Alta. Em torno de 40 mil pessoas acompanharam o roteiro nos quatro municípios. Nesta terça-feira, ela passará por Encantado, Lajeado, Santa Cruz e Santa Maria. Ao todo serão 400 quilômetros percorridos e mais de 100 condutores. Música Música